Um acidente ontem imobilizou o corpo de bombeiros aqui pertinho da TV Tarobá na rua Ponta Grossa. Corisão entre um carro e uma motocicleta. A vítima felizmente não sofreu ferimentos graves, mas o que chamou atenção nesse caso de novo foi mais uma vez o fato de que o motorista atropelador fugiu do local sem prestar socorro. O rapaz de 38 anos, de 35, né, o Walter Soares, foi atendido pelo SEAT e foi encaminhado ao hospital com ferimentos leves, né. Uma Ponta Grossa, esquina com a Tira Dentes, mais um acidente registrado.